olá pessoal sejam todos bem vindos ao canal hoje eu trago para mostrar para vocês visão noturna night vision 960p hd acoplado a um red dot o pessoal tem me perguntado se dá para conectar a visão noturna com red dot resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês que dá para colocar veja as imagens dele aí você consegue ver o ponto perfeitamente eu coloquei um red dot num trilho de alumínio que eu tinha aqui só para simular mesmo como que ficaria e coloquei o red dot a visão noturna aqui no caso deitada ela ficou bem alinhada com red dot não interferiu na lanterna da visão noturna que ela já vem com lanterna ficou bem alinhada aqui no caso seria só fixar e dá para usar perfeitamente fica bem alinhado mesmo essas imagens durante o dia que eu fiz o red dot tem ponto vermelho ponto verde estava utilizando verde ele tem cinco níveis de intensidade eu estava no ponto máximo mais forte que tem nele ponto fica bem grande bem vivo durante a noite você percebe bem o ponto você tem uma visão perfeita do ambiente dá para visualizar tudo perfeitamente no nível máximo do ponto ele ficou bem grande acho que seria melhor utilizar ele nível 2 por aí acho que fica legal com um ponto menor um pouco achei que ele ficou bem grande deixei alguns detalhes na descrição do vídeo aí vocês deem uma olhadinha na descrição para quem tiver alguma dúvida pode comentar o vídeo quem gostou pode dar aquele like quem gosta de acompanhar esse tipo de vídeo pode se inscrever no canal também esse foi o vídeo de hoje agradeço por ter assistido até o final valeu até o próximo